Bom dia, então, a quem nos acompanha pela rede, pelas redes, pela TV Câmara, a quem está aqui nos assistindo, especial as pessoas que vieram aqui prestigiar esse momento importante para mim. E que fazem parte dele. Aos meus colegas, as minhas colegas vereadoras, os funcionários, a todo o pessoal aqui da Câmara. Eu também não sou, assim como prefeito, não sou muito de ler, mas hoje eu confesso que estou um pouco tomada pela emoção, pelo menos nesse primeiro momento, e eu vou me reportar à leitura do que eu preparei para falar nesse espaço aqui tão importante da Câmara de Vereadores, que é a tribuna. Nesse momento de tanta alegria, em que volto a esta casa, agora como vereadora titular, eu quero pedir licença para expressar o meu compromisso e o meu orgulho em assumir esse espaço na vaga da minha amiga e companheira de partido, Denise Pessoa, deputada federal, que tenho certeza que fará um grande mandato representando a nossa cidade e região lá em Brasília. É uma honra seguir esse mandato, que foi cumprido com eficácia e ética durante 14 anos. É uma honra representar o meu partido nesse espaço tão importante. E é uma honra compor, junto com as demais colegas vereadoras, Estela Ballardin, Tatiane Friço, Gladys Friço e Marisol Santos, a bancada feminina da Câmara de Vereadores. Que, independente da questão partidária, como disse agora a vereadora Tati, nós temos um trabalho conjunto e árduo na luta pela igualdade com as mulheres. Ainda somos poucas, mas somos a maior bancada de uma legislatura caxiense. E tenho certeza que muitas nos sucederão e poderão contribuir para a nossa cidade, com a riqueza de suas lutas e de suas histórias. Eu trago comigo as dores e as alegrias e a descoberta do desbravamento desse caminho, que trilho há muito tempo em diversos espaços. Aliás, é muito comum eu ouvir assim, mas por que você demoraste tanto a concorrer? Bom, talvez, mas eu sempre acredito que cada um e cada uma tem o seu momento. E acredito que o meu foi aquele. O ano de 2020, uma eleição ainda mais difícil, marcada pela pandemia e por toda a crise sanitária decorrente. Crise essa que ainda estamos sentindo suas marcas. Especialmente na educação, que é a minha área. Eu quero dizer e aqui parabenizar toda a comunidade escolar que tem feito um esforço extra e uma dedicação muito grande para recuperar aquelas questões trazidas pela pandemia na aprendizagem. Eu chego nessa minha missão com experiência, não só das vezes que assumi aqui como suplente, que foram cinco, 120 dias, mas também pela minha história de luta, que praticamente se confunde com a minha história de vida. Eu chego de coração aberto e com muita disposição de construir um mandato popular, coletivo e transparente, que priorize a inclusão social e contribua para uma nova qualidade de vida da população caxiense. Entretanto, eu preciso fazer dois registros, a bem da compreensão histórica. O primeiro, um pouco já conversado aqui, é sobre a participação da mulher na política. O quanto ainda é difícil para as mulheres no nosso país, mas também no mundo inteiro, ocuparem os espaços públicos. Constituindo, infelizmente, uma perda para a vida humana, para a expressão política e cultural. Porque nós sabemos que muito temos a construir nesses espaços. É um mal que é necessário, a todo custo, sanar. O segundo registro é que, nessa jornada, afrontando todos os desafios e dificuldades, eu tive pessoas, e não foram poucas, que me acompanharam com coragem e esperança, com carinho e confiança. Algumas delas estão aqui. Outras, várias, estão nos acompanhando pelas redes. Essa conquista não teria sido possível sem elas. E a elas eu dedico o meu mandato, que será para toda a cidade e realizado de forma participativa. Eu costumo dizer que, quando se trata da coisa pública, mais do que falar, é preciso ouvir. E é a isso que eu me proponho nesses dois anos próximos. Ouvir, debater, encaminhar e cobrar resolutividade. Sabemos que a função do Poder Legislativo é, junto com o Executivo, responder pelo município. Nós temos um desafio enorme, que é restabelecer a confiança popular na esfera pública. vencer a desesperança e o desalento. A Câmara tem uma função muito importante. E, entre elas, é colaborar com o Poder Executivo para as melhorias da vida dos cidadãos e cidadãs caxiense. Mas também, além de colaborar, nós vamos cobrar. Cobrar políticas públicas efetivas na saúde, na educação, na cultura, na assistência, no transporte, na agricultura, na limpeza e conservação da cidade. Enfim, em todas as áreas do nosso município. Tempo de líder bancada do novo. Também vamos cobrar a valorização do servidor e da servidora pública. Declaração de líder bancada do novo. Responsável pelo serviço de qualidade a toda a população. E isso eu farei incansavelmente. Mas, como historiadora e defensora dos direitos humanos, eu não poderia acabar esta minha fala sem fazer referência a uma tristeza enorme que nos envolve nesse momento. Os Yanomamis chegaram em nosso país provavelmente há mais de 15 mil anos e ocupam parte da floresta Amazonas. Eles acreditam fortemente na igualdade entre as pessoas. Cada comunidade é independente das outras e eles não reconhecem chefe. Eles têm divisão de trabalho. As decisões são tomadas por consenso. Frequentemente, após longos debates, onde todos e todas têm direito à palavra. Nos últimos dias, nós vimos estarecidos milhares de notícias e de fotos de indígenas em estados graves de saúde, sendo resgatados por equipes do governo federal. Desnutrição, malária, pneumonia, verminoses, além da violência constante de madeireiros e garimpeiros ilegais, que ocasionaram uma situação de crise sanitária e humanitária na maior terra indígena do Brasil, onde vivem cerca de 30 mil indígenas. e que só agora está sendo revelada. Além da degradação ambiental, promovida pelo garimpo e desmatamento, que acaba impedindo os modos de vidas tradicionais e impactando na saúde do povo, houve, nos últimos anos, uma baixa importante nas ofertas de saúde e alimentação. A desnutrição atinge mais de 50% das crianças e mais de 100 morreram de fome somente em 2022. O peso de uma criança de 4 anos equivale a de um bebê de 8 meses. Assim, eu quero referenciar a memória de todas essas pessoas, especialmente essas crianças, vítima de uma crueldade inenarrável. Uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue na tribuna. Rose Frigieri. Eu quero expressar a minha solidariedade aos povos originários de todo o país, tão explorados e sofridos na nossa história. Eu aproveito também para conclamar a sociedade civil que precisa se fazer presente nesses debates. Todos e todas nós estamos sendo atingidos. A pobreza está aqui na porta da nossa casa e a água contaminada estará aqui daqui a pouco. A falta de comida boa, de ar puro, está tudo conectado. Não adianta pensarmos que é um problema de Roraima, lá longe. A cidadania é planetária. E assim deve ser a nossa luta. Nesse primeiro ano, eu estarei à frente da Comissão de Direitos Humanos, e penso que toda política deverá ser feita com a finalidade de assegurar os direitos dos mais excluídos. Daqueles que estão há séculos sendo silenciados e que têm seus direitos, embora garantidos pela Constituição do Brasil, sendo usurpados. Eu reassumo aqui o meu compromisso com a defesa das diversidades e com a maioria minorizada. Especialmente, neste momento, com os povos originários ainda existentes na nossa cidade e região. Por quê? Parafraseando o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. É meu dever, com humildade, contribuir nestas e em outras tarefas. Eu desejo um excelente ano legislativo para todos e todas nós. Muito obrigada. Uma parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Rose. Bom retorno, bom trabalho. Acho que a senhora começa trazendo temas importantes. e, lembrando, finalizo a sua fala destacando a questão dos indígenas e anomames. Em geral, os indígenas se reconhecem, se intitulam, se chamam de parentes a todas as pessoas, aos animais, às forças da natureza. E acho que temos muito o que aprender com os indígenas, sejam os anomames ou os caigangues que estão aqui na região de Forqueta. Enfim, acho que é um tema de fundamental relevância. Mas me permita, vereadora Rose, só fazer um registro, que acho que não dá para deixar passar. Nós temos a abertura desse ano legislativo, esperança, expectativa, muitas coisas boas. E eu esperava alguns anúncios aqui do prefeito que vêm na sua fala, fazem uma deferência à oposição. E acho que foi o presidente que falava da independência e da harmonia entre os poderes. E aqui me soa, no mínimo, de mau gosto, o prefeito querer se pronunciar sobre como a oposição deve ou não agir. E parece que o prefeito deveria se preocupar mais em mandar os projetos de lei que ele quer ser aprovados, de forma adequada, para eles não serem refutados por falta de quórum ou retirados, porque vão perder. E, ao mesmo tempo, resolver os problemas da cidade que seguem carecendo urgentemente na saúde, na educação, na zeladoria e em tantos outros. Enfim, uma pena. O prefeito anuncia aqui algumas obras e, por exemplo, não anuncia o acesso da região planalto, que tem projeto pronto, tem recurso pronto. E aí eu fico pensando se há alguma predileção pelos projetos e pelas obras que são apresentadas ou se pensa no bem comum da cidade. A oposição seguirá forte e vigorosa. E logo mais no pequeno expediente tem outros temas que nós vamos apresentar. Vamos juntos, vereadora Rosa e nossa presidente da Comissão, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, colega professora e de bancada, vamos ter muitos trabalhos aí juntos nesse ano. Parabéns. Bom, para concluir, então, antes do agradecimento, eu quero dizer que, além da Comissão de Direitos Humanos, eu vou participar da Comissão da Agricultura, da Comissão de Ética. Espero que nessa não tenha muito trabalho aqui por dentro, mas, enfim, se for necessário, teremos que ter. Quero dizer que, sim, nossa oposição será efetiva, como sempre foi, com responsabilidade, mas cobrando resolutividade do poder executivo. Também quero, por fim, dizer que componho a PEM e quero aqui parabenizar também a vereadora Tatiane Frisco, embora logo mais será empossada, como a nossa presidenta, coordenadora, enfim, a procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, e dizer que, então, junto com todos esses temas que eu coloquei, são, neste momento, os espaços que eu farei parte dessa Câmara e que eu pretendo responder e ocupá-los com toda responsabilidade e coragem que é necessária. Muito obrigada, então. Obrigado, Rose. e registrar a presença... e registrar a presença... e registrar a presença...